Rebote e volta, mais uma vez para a seleção da Rússia, domina aqui pela ponta esquerda, camisa número 11, Zobininho, atenção, cruzamento na área, Fernandes chegou, tocou de cabeça! O gol da Rússia, Kaczynski, camisa número 8, abre o placar do jogo, na marca de 11 minutos e 40 segundos do primeiro tempo, aqui na esquerda, Zobininho dominou, levantou com a perna direita lá para a grande área, Kaczynski veio de trás, sobe com uma certa liberdade na liga de frente da pequenária, um golpe de cabeça passa pelo goleiro, balança a rede na Arábia Saudita, Kaczynski, camisa número 8, bola na rede, bola na rede, aberto o placar, primeiro gol da Copa, Kaczynski marca agora no Futebol Globo do Rádio, Rússia 1, 0, o detalhe, Vinícius Mourão, Rússia vem para o ataque, atenção, lá pela direita, bola solta, pela vingadora, o desbalado impulsou no comando, tocou a bola pela ponta, escanda, Kaczynski, Tintor vai fazer, o gol da Rússia, Kaczynski, faz a finta na pequenária, uma finta desconcertante, e com a canhota certa, o chute, balança a rede na Arábia Saudita, mais um gol da Copa, o segundo na Rússia, 42 e 30, primeiro tempo de jogo, contra-ataque gigante da seleção da Rússia, bola foi enviada ali pela direita, Samedov, rolou no comando, o ataque, caiu na esquerda, Tcherichev, cortou o zagueiro, escapou de dois, num corte feito, quando estava ganhando a pequenária, chuta forte com a canhota, e mete no fundo do gol, balança a rede da Arábia Saudita, Tcherichev, golaço, lindo gol, agora no Futebol Globo do Rádio, Rússia, 2, 0, que belo gol em Vinícius, O ataque, cruzamento na grande área, subiu, tocou, no cabeça, Dilma, para o gol, da Rússia, Dilma, de cabeça, entra e faz, mal entrou no jogo, está lá, com uma grande oportunidade, aproveita bem no toque de cabeça, balança a rede da Arábia Saudita, no toque de bola pela direita, Golovin cruza, Dilma, de cabeça, no alto, na linha de frente da pequenária, balança a rede da Arábia, e faz o terceiro gol da Rússia, na marca de 26 minutos e 30 segundos da etapa final do jogo, no placar do Futebol CBN Rádio Globo, Rússia, 3, 0, o detalhe, Vinícius Moura, Atenção, Rússia, no ataque, domina a bola pela esquerda, Cherichev, bateu, pro gol, 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 da Rússia, Cherichev, golaço no finalzinho do jogo, Rússia leva lá pela esquerda, no ataque, Cherichev, domina, e de fora da grande área, recebeu o toque entrando na área, bate com a canhota, parece que bate até de bico, bola passa pelo goleiro, vai lá no alto e caga atrás do goleiro, no fundo do gol, balança a rede da Arábia Saudita, Cherichev, Cherichev, camisa número 6, marca, mais um pra Rússia, agora, 46 e 30 do segundo tempo, no placar do Futebol CBN Rádio Globo, Rússia, 4, Arábia Saudita, 0, 4 a 0 pra Rússia, o detalhe do gol, Vinícius Moura, no ataque vem o time da Rússia, pra cobrança de falta, o Lovim vai bater, olha atentamente lá pro gol, Arábia todinha na marcação ali na barreira, o Lovim, autorizado, partiu pra bola, bateu pro gol, da Rússia, Golovim, no último lance da partida, marca o quinto gol pro time da casa, coloca no canto esquerdo do goleiro, bola passa pelo alto da barreira, arraspa a trave e balança a rede da Arábia Saudita, Golovim, Golovim, camisa 17, é bola na rede, bola na rede, agora, no Futebol Globo, no rádio, 5, Arábia Saudita, 0,